Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para abençoar a sua vida com uma mensagem de Deus, uma palavra que vai trazer um descanso, um consolo para o seu coração e eu tenho certeza que nada nos edifica mais do que a palavra de Deus. Às vezes a gente gosta de ouvir conselhos, ouvir tantas notícias, gostamos de procurar ajuda em todos os lugares e aí quando não tem mais saída, quando parece que o cerco fechou, aí sim nós ouvimos a palavra. Oh, meus irmãos, nós temos que ter prazer em ouvir a voz de Deus através da sua palavra e não somente nos momentos difíceis, mas também nos momentos bons, nos momentos alegres, o senhor quer fazer parte, então eu te convido todos os dias, venha orar junto comigo, eu tenho colocado uma mensagem de fé, de esperança, eu tenho orado por você e tem sido maravilhoso, vocês não sabem a alegria que eu sinto em buscar a Deus junto com vocês, eu gostaria muito de compartilhar com você o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem sido maravilhoso, mas infelizmente, pessoalmente, ainda não é possível, mas aqui online, nós podemos unir a nossa fé e Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele se fará presente, então eu tenho certeza que o senhor já está aqui, quando nós chegamos aqui neste lugar, Deus já estava, porque ele é muito presente na nossa vida e eu tenho certeza que ele quer se revelar a nós como um pai amoroso, um pai que cuida de nós, amém? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever e caso você não tenha recebido as notificações dos vídeos novos, é só você pesquisar no YouTube sempre que você quiser, pastor Antônio Júnior e aí o YouTube vai mostrar pra você os vídeos mais recentes e eu espero te ajudar cada vez mais, amém? Irmãos, eu senti no meu coração de ler com vocês hoje a passagem que fala da oração do Pai Nosso, está em Mateus capítulo seis, a partir do versículo nove, olha o que que Jesus disse, vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu sei que todos nós estamos acostumados com a oração do Pai Nosso, mas poucos prestam atenção realmente na essência dessa oração e eu creio que Jesus começou essa oração chamando Deus de Pai, exatamente porque Jesus queria nos mostrar que Deus não é somente o nosso Deus soberano, o Deus poderoso, mas ele é o Deus Pai e o Deus que está conosco o tempo todo. Então, se você analisar pelo ministério de Jesus, você vai ver que Jesus, ele tinha um relacionamento de filho pra pai e o tempo todo ele chamava Deus de paizinho. Aquilo pra época era um escândalo, porque os religiosos enxergavam Deus como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus muito distante, um Deus poderoso sim, mas um Deus que não tinha um coração de pai. Então, é muito diferente quando nós começamos a enxergar Deus dessa maneira. A Bíblia diz no Salmo cento e três que assim como um pai se compadece do filho, assim também Deus nos ama e Deus se compadece de nós. Ele vê as nossas fraquezas e a Bíblia diz que ele sabe que nós somos pó, nós somos nada, irmãos e Deus sabe disso. Então, não adianta queremos impressionar a Deus com palavras bonitas, orando em vozes altas, só pra mostrar que somos espirituais. Deus não se importa com nada disso. Deus, ele quer ver o seu coração, a sua sinceridade. Então, quando você cair em tentação, que você possa se achegar diante de Deus com o coração quebrantado, assim como o filho quando faz alguma coisa errada, quando o filho sabe que desobedeceu ao pai, geralmente ele fica mais calado, mais quieto e muitas vezes não pede desculpas, não pede perdão. Nós não devemos ser assim, irmãos. Nós devemos chegar com toda sinceridade, porque se eu estou aqui dizendo essas palavras pra você, é porque eu já caí muitas vezes, mas eu me levantei em todas elas e eu não me levantei na minha força, mas eu sempre buscava a Deus em oração e eu falava, Senhor, me perdoe mais uma vez, eu estou tentando acertar, estou tentando melhorar a cada dia, mas tem hora que eu caio, eu sou falho ainda. Então, Senhor, me ajuda a viver em santidade, me ajuda a vencer o pecado e todas as vezes o pai me abraçou, ele demonstrou amor, ele demonstrou compaixão ao invés de condenação e sabe o que curou a minha alma? Sabe o que que me livrou do pecado? Não foi a condenação, não foram as palavras duras, mas foi o gesto de amor do Senhor. Deus não apontou o dedo pra mim, ele não tinha pedras nas mãos, ele não me acusou e esse amor do Senhor constrangeu o meu coração todas as vezes em que eu errei e por isso eu mudei de vida. Então, você muda primeiro porque você recebe o amor de Deus no seu coração, mas se você enxerga Deus somente como um Deus distante, um Deus todo poderoso, Deus glorioso, quando você errar, você vai sentir que você não é digno e o diabo vai aproveitar isso, essa falta de conhecimento do pai, ele vai aproveitar e vai te acusar, porque de acordo com a Bíblia, realmente, você merece a condenação, mas de acordo com o amor do senhor que foi demonstrado na cruz do calvário, você pode sim ser perdoado, você pode ser restaurado, Deus, ele escolhe aqueles que não são, aqueles que são desprezados pelo mundo para confundir aqueles que são alguma coisa ou aliás, aqueles que pensam que são alguma coisa, amém? Então, confie no amor, no cuidado de Deus, porque essa é a grande mensagem de Jesus, Deus é o nosso pai e porque ele é o nosso pai, ele está sempre conosco, olhando, cuidando, protegendo, perdoando, ele conhece as nossas necessidades, os nossos pensamentos, as nossas aflições, eu costumo dizer que se algo está te perturbando, se algo está interferindo na sua vida, isso é da preocupação do nosso pai também, porque tudo que envolve a nossa vida, Deus quer cuidar, Deus quer restaurar, transformar, amém? A Bíblia nos relata diversas passagens que mostram Deus como nosso pai, de que agora nós somos aceitos na família de Deus, por causa da graça demonstrada em Jesus. Então, todas as vezes, por exemplo, em que você for participar da Santa Ceia, que você possa fazer essa reflexão, eu não era parte do corpo de Cristo, eu não era parte da família de Deus, mas Jesus, ele me chamou para ser parte, Jesus me incluiu nessa família maravilhosa, então todos os dias a gente tem que ter essa visão, porque pode parecer algo simples, mas é o que vai fazer a diferença na sua vida. A diferença está em você reconhecer Deus como seu pai, isso vai mudar radicalmente a sua história, porque quando você errar, isso não vai te afastar do amor do pai, amém? A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Jesus. Então, não deixe meu irmão, eu creio que Deus tá falando com muita gente aqui, não deixe que as suas falhas, o seu sentimento de culpa sejam maiores do que a sua fé em Jesus. A Bíblia diz também que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a fé no filho de Deus. Então, não importa o quanto você tem errado e sim o quanto você tem buscado o senhor. Eu não estou aqui defendendo que você não precisa mudar de vida, não é isso, mas eu estou dizendo que a igreja muitas vezes tem se tornado mais um tribunal do que um hospital e é por isso que tem tanta gente ferida, tanta gente machucada e eu sei que Jesus não é assim, Jesus ele não fica acusando, pelo contrário, ele quer sempre nos dar uma nova chance, uma nova esperança, Jesus é bom, Jesus é amor e Jesus é lógico, ele é preço, ele não quer que ninguém sofra as consequências do pecado, então se arrependa meu irmão, peça perdão ao senhor, não brinque com o pecado, não fique também achando que você tem todo o tempo do mundo, porque não tem, nós somos limitados, a Bíblia fala que nós somos como a neblina que hoje você vê ela e amanhã já não vê mais. Então, eu espero que realmente você possa estar comigo lá na eternidade, abraçando o senhor Jesus, adorando ele para sempre e vai ser maravilhoso, amém? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que ela possa ter entrado no seu coração e agora nós vamos colocar em prática, nós vamos orar e você também vai orar aí onde você está, mesmo que seja baixinho em silêncio, não importa, Deus está vendo o seu coração, amém? Feche os seus olhos então e vamos falar com o pai. Senhor meu Deus e meu pai, estamos aqui na tua presença nesta manhã, para te louvar por tudo que o senhor já fez em nossas vidas, para te agradecer pelo dom da vida, oh meu Deus e que a gente nunca venha se esquecer dessa grande verdade, de que o senhor está conosco, de que o senhor nos ama, assim como o senhor se revelou ao teu filho Jesus, ali depois de ser aprovado no deserto e o senhor abriu os céus e disse, este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Oh meu pai, que a gente possa ouvir isso também pai, queremos te agradar, queremos te dar muita alegria, queremos te satisfazer meu Deus, porque nós te amamos e nós queremos te retribuir tudo que o senhor fez por nós, nós sabemos que a salvação, ela é um dom gratuito, nós não podemos comprá-la, nós não podemos adquiri-la através dos nossos méritos, mas somente pela nossa fé. Então, senhor, nós estamos agora colocando a nossa fé em Jesus e reconhecendo que ele é o único que nos abre o caminho para o pai. Oh Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir agora também, em favor de cada família que está me ouvindo, cada pessoa, cada marido, cada esposa, cada filho, em nome de Jesus, meu pai, não nos deixe mais cair em tentação, nos fortaleça porque não queremos sair da tua presença, pai, como é bom estarmos em comunhão contigo, como é bom o senhor saber que temos um Deus que nos ama e que nós estamos te amando, que nós estamos retribuindo esse amor. Em nome de Jesus, meu pai, eu venho te pedir que o senhor restaure cada área de nossas vidas. Estamos aqui falando de verdades espirituais, mas vivemos em um mundo físico, em um mundo terreno, pai, e eu te peço, cuida das nossas coisas também, senhor. Assim como diz a tua palavra que se buscarmos o teu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus, meu pai, que a nossa fé e a nossa confiança aumentem a cada dia, porque os problemas não acabam aqui na terra, mas se a nossa fé estiver maior, se a nossa confiança for maior, eu tenho certeza, meu pai, nada vai nos atingir. Então, continue cuidando de nós e eu já te agradeço por tudo que o senhor tem feito e por tudo aquilo que o senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Oh, meus irmãos, estou muito feliz por ter orado com vocês, quero agradecer do fundo do coração por todos vocês que tem orado junto comigo diariamente e eu creio que grandes coisas o senhor ainda fará por nós. Já é motivos de sobra pra agradecermos por tudo que Deus já fez, principalmente pela nossa salvação, porque esse mundo não nos dá nenhuma garantia, ninguém tem garantia de nada, mas Jesus nos garantiu a vida eterna e agora nós podemos ter a certeza de que ainda que a gente morra, a gente viverá porque Jesus está conosco para sempre, amém? Glória a Deus e caso você ainda não se tornou membro aqui do meu canal, clique no botão abaixo do vídeo, seja membro e você verá que com uma pequena contribuição, você estará ajudando instituições de caridade, nesse momento tão difícil, você pode fazer a diferença e como forma de bônus, eu vou te dar os meus dois livros digitais, o meu livro Vida de Oração, que eu não tenho dúvidas que Deus colocou no meu coração pra escrever essas orações, é uma oração pra cada dia do ano e também o livro digital Minutos de Paz, onde eu trago cem lições bíblicas pra você colocar em prática e transformar a sua vida, tá bom? Então é só clicar no botão seja membro pra você saber mais. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um e não se esqueça, por favor, compartilhe esta oração, lembre-se aí de duas, três pessoas, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe,